Se você vem falando de sonho Se você faz brilhar minha sorte Se você diz o que eu quero saber Quando a noite cai e a lua vem Mas um dia vai, se é quando você não vem E se a lua cai, deixando seu pão De procurar nas estrelas do céu Quem é que vai tentar o perigo? Como é que faz pra te convencer? Quem quis saber se eu tomo risco? Talvez você saiba como dizer Quando o sol brilhar, no verão me vem Minha mão tocar, meu corpo como ninguém Vou te dar o mar, dizendo ele é seu Na noite lindar, somente você e eu Quando a noite cai e a lua vem Mas um dia vai, se é quando você não vem E se a lua cai, deixando seu pão De procurar nas estrelas do céu Quando o sol brilhar, no verão me vem Minha mão tocar, meu corpo como ninguém Vou te dar o mar, dizendo ele é seu E na noite brilhar, somente você e eu 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 Obrigado.